Olá, boa noite pra todos vocês. Que bom ter você aqui por mais um dia, às 23 horas do ano de 2023. E o que diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, não te faltará. Coragem, não te faltará. Sabedoria, não te faltará discernimento, não te faltará amor e não te faltará a paz que excede todo entendimento. E é assim que a gente tem que viver cada dia da nossa vida. E esse é o grande propósito pra mim e pra você, que vai estar caminhando junto comigo aqui nessa Estrada da Fé, no quilômetro 23, todo domingo às 23 horas. E por quê? Porque quando a gente determina isso, quando a gente se coloca à disposição pra viver dessa forma, as coisas mudam, né? Então, deixa eu aproveitar, dar o meu boa noite, deixa eu ver quem que tá aqui. Se já tem alguém aqui, eu não tô vendo os comentários. E hoje a gente vai falar pra você, por exemplo, que eu coloquei aí. Você tem o desejo de ser amigo de Deus? Você tem esse desejo? E por que isso, né? A gente, muitas das vezes, fica assim, nossa, mas como que é isso de ter intimidade com Deus? Como ter mais intimidade com Deus? Quando você faz um novo amigo, você ainda não tem intimidade com essa pessoa, né? Mas, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, pelo fato de você ir criando confiança, você vai tendo mais liberdade pra falar de tudo. Então, nos primeiros dias, você fala, mas não fala tudo. Você se mostra, mas não se mostra inteiro. E com o passar do tempo, essa outra pessoa, esse seu amigo, começa a perceber quem você é nos momentos bons, nos momentos ruins. E aí também vai mostrando pra você que você tem a liberdade, sim, de quando tá chateado, se abrir e falar, olha, não foi legal, o que você me falou me magoou, me entristeceu, hoje eu não tô bem, hoje eu fui ríspido com você, falei mais duro, mas por quê? Porque eu não tô legal, tô cansado, tô triste, tô chateado, enfim. E isso vai formando um relacionamento. E aí você se pergunta, mas eu posso falar desse jeito com Deus? Você não pode, você deve, você deve falar assim com Deus. E por quê? Porque o que ele busca de cada um de nós é exatamente isso. É essa simplicidade no falar, é essa simplicidade no agir, e essa simplicidade no relacionamento. E como que essa simplicidade, ela vem com a sua sinceridade. Então, a gente vai se propor, nesse ano que iniciou agora, né? Nós estamos ainda nos primeiros dias, hoje é dia 22, são só 22 dias de 365. Então, a gente tem muito tempo pela frente. Pra quê? Pra fazer diferente. Porque todo ano é aquela coisa, ai, chega final do ano e a gente faz um monte de planos, e a gente toma um monte de novas decisões, e projeta um monte de coisa, só que quando chega lá no final do ano, a gente vê que mais a gente falou do que a gente fez. Então, qual é a proposta pra você, que vai caminhar comigo aqui, nesse quilômetro 23 da Estrada da Fê? A proposta pra você é que quando chegar o final de ano, a gente vai ter feito mais, e falado menos. Né? É aquela coisa de... Agir, literalmente. Né? Porque, do muito falar, a gente causa enfado, cansaço. Às vezes tem aquela pessoa, fala, 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 não faz nada do que combinou. E você não vai ser essa pessoa. Eu não vou ser essa pessoa esse ano. Há dias, literalmente, desde o início do ano, que eu me propus a o quê? A me conhecer mais. A conhecer o meu eu interior. A olhar pra dentro de mim e olhar os meus defeitos. E olhar as coisas que eu posso mudar. E aí a gente vai descobrindo, por exemplo, eu posso ser uma amiga melhor. Eu posso ser uma mãe melhor. Eu posso ser uma filha melhor. Eu posso ser uma companheira que sua de internet melhor. E foi assim, e foi por isso que eu decidi doar o meu tempo pra essa live todos os domingos. Porque a maneira que eu encontrei e que Deus, que eu combinei com Deus, vamos dizer assim, de poder estar mais perto dEle. E estando mais perto de cada um de vocês aqui, nesse momento, com esse propósito dessas lives, é exatamente, eu me aproximo dEle e ajudo você também a se aproximar. Então, eu quero que você digite aí, que você conte pra mim, o que que você pensa, né? Eu coloquei aí pra você, né? Se você tem desejo de ser amigo de Deus, então, o que que você pensa que você pode e deve fazer pra conseguir isso? Como ser amigo de Deus? Exatamente do jeitinho que eu falei. Quando você começa uma nova amizade, não é tudo na primeira semana, no primeiro mês. Às vezes nem no primeiro ano. Mas é uma construção. Então, se você for áspero, falar duro com o seu amigo, não for amoroso, não dedicar tempo pra ele. Porque acho que o que mais vale numa amizade é o tempo. Ainda que seja aquela mensagem uma vez por dia, ou duas, três vezes por semana. Oh, e aí, você tá bem? Tá tudo bem com você? Se você precisar, eu tô por aqui. Ou seja, tenha certeza que Deus, né? Na presença de Jesus, tá falando isso pra você. Olha, eu tô aqui. Eu sou teu amigo. Você pode contar comigo. E você pode desabafar. Porque você fala assim, ah, eu vou desabafar com Deus. Exatamente, é com Deus, sabe por quê? Você tem que contar as suas dores, as suas vitórias, tudo. Primeiro pra ele. Porque se você, de repente, vai lá e fala pro teu amigo, teu amigo aqui da Terra. Olha, foi assim, foi chateado, talvez, você não ouça, naquele momento, se não for um dia bom pro seu amigo, a melhor direção. Porque, de repente, ele vai se deixar a influência por uma emoção, por querer te defender. E, às vezes, não vai falar o que é bom pra você, vai falar o que você quer ouvir. E, nem sempre, o que a gente quer ouvir é o melhor pra nós. E, quando a gente fala pra Deus, a gente nunca vai ouvir o que a gente quer ouvir. A gente sempre vai ouvir o que é melhor pra nós. Então, seja uma decisão que você vai tomar na sua vida sentimental, financeira, familiar, espiritual. Sempre, sempre que você desabafar e falar a real com Deus, vamos dizer assim, Ele vai te dar uma direção exatamente do que você precisa, do que você necessita, e não do que você quer. E, muitas das vezes, a gente não quer, literalmente, falar pra Deus exatamente porque a gente tem medo disso. Mas, é tão desafiador, né? Tão desafiador você fazer isso, mas é tão recompensador, vamos dizer assim, né? A recompensa de você fazer isso é muito maior. Às vezes, no primeiro momento, é chato, dói, incomoda, é desconfortável. Mas, como o passar dos dias, e que você vai começando a criar essa intimidade, e que aí você fala assim, ai, sabe, hoje foi mal, fiz isso, isso, isso. E ele te fala assim, é realmente, não foi legal, mas olha, eu te perdoo. E você tem uma nova chance, você pode fazer de outra forma, você pode recomeçar e fazer de outra forma. E aí, você se sente tão confortável, porque você foi abraçado, você foi acariciado, mas você foi também exortado e direcionado. Então, nosso propósito desse ano é esse, fazer a diferença sendo diferente. Porque se a gente fizer as mesmas coisas que a gente veio fazendo há anos, nós não vamos conseguir mudar nada, principalmente nós mesmas. E a mudança que a gente quer, ela só tem. Ah, eu quero que meu marido mude, eu quero que meu filho mude, eu quero que meu patrão mude, eu quero que todo mundo mude na minha volta, pra ficar fácil pra mim. Não. Muda você. Muda o seu falar. Muda o seu agir. Muda o seu pensar. Enfim, muda o seu querer. O mais difícil é o nosso querer, né? E é isso que você vai fazer. Você vai se propor, né? Assumir o compromisso aqui comigo e com Deus, de que esse ano, por várias vezes, eu quero assim, vamos dizer, em julho, que é o meio do ano, eu quero estar aqui lendo o teu comentário. Eu quero aqui estar lendo tua mensagem e você contando quais pontos que você mudou. Aliás, nós vamos começar isso agora. Eu não vou conseguir responder aqui agora, de bate-pronto, de imediato. Mas, ao longo da semana, eu vou entrar aí e vou olhar cada comentário, cada resposta. Então, por isso, agora, você que já me segue, que você já tá aqui, já toca o sininho, já faz tudo, compartilha esse vídeo com alguém. Pra que as pessoas possam, ao longo dessa semana, antes do domingo, falarem exatamente isso, fazer seus comentários. Olha, diz aí pra mim, aonde eu preciso mudar? O que que eu preciso mudar? Ai, Súlia, eu preciso mudar o meu filho. Eu preciso mudar a minha maneira de falar. Sou muito dura, sou muito áspera, sou muito rigorosa, sou muito imediatista. Então, digita aí, eu quero mudar nisso, em tal coisa, né? Eu quero ser menos teimosa. Eu quero ser menos teimosa, não. Exatamente, é, teimar menos, eu quero mentir isso. Eu não quero mentir mais, eu não quero mentir. Eu não quero ser teimosa. Eu não quero ser richosa, sabe o que é richosa? Richosa é aquela que um fala e o outro já rebate. Então, eu não quero ser essa mulher richosa, ou esse homem richoso. Eu não quero ser inconsequente, incoerente, inconveniente. Diz aí pra mim, digita aí, digita aí. O que você não vai mais ser, o que você vai trabalhar em você e pedir. Ai, tem gente que fala, mas olha, eu queria tanto, mas eu não consigo. Então, você vai falar assim, senhor, me ajuda. Eu quero, mas não dou conta, não. Não dou conta, não tô conseguindo. E dentro de mim vai ter uma coisa que me diz que eu não vou conseguir. Aí, ok. Então, aí você só fala, me ajuda. Digita aí. Senhor, me ajuda. Se é esse o teu problema, se você não consegue, você quer, 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 tenta, 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 e não consegue. Então, pede help aí. Help God. Help God. Digita aí. E é isso. Então, fica o desafio da semana aqui pra você. Que até o próximo domingo você vai abrir mão de alguma coisa. Me conta do que você vai abrir mão. De qual sentimento, de qual pensamento, de qual comportamento você vai abrir mão a partir de hoje pra que o seu ano seja diferente, pra que a sua vida seja diferente. E pra, com isso, você ter mais intimidade com Deus. Fica aí marcado o nosso compromisso pro próximo domingo, às 23 horas, onde a gente vai falar sobre isso. Eu vou ler os comentários, vou saber o que vocês disseram, e a gente vai continuar essa conversa de como ter mais intimidade com Deus. Então, a cada semana vai ser um desafio. De repente, assim, a maioria das respostas vai ser Ah, eu quero não ser mais intransigente. Eu não quero mais ser mentiroso. A gente vai ver aí qual foi a maioria das respostas e debater sobre aquilo. Como não ser mais, por exemplo, mentiroso. E a gente vai dar estratégias pra você. De como você consegue vencer essa trava aí. Que essas coisas travam a nossa vida, né? Travam o nosso processo de intimidade com Deus, de crescimento, de mudança. Então, não esquece. Digita aí. Eu vou ler seus comentários durante a semana. Porque eu espero por você. E que você tenha um início de semana maravilhoso. Na presença de Deus. Eu vou fazer uma oração agora junto com você. Pra que você inicie. Você que vai daqui a pouquinho... Ah, não tô ao vivo, mas... Eu sempre ouço a sua mensagem depois da minha noite. Já é segunda-feira. Então, hoje é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. E por isso que nos últimos minutos do domingo, eu tô aqui com você. Sabe pra quê? Pra você não deixar passar o domingo. Aí você já foi... Você viajou, você passeou, você voltou. Você fez tudo que você queria no domingo. Mas não deixa de dar esse tempo. Os últimos minutos. Eu sempre dou os meus primeiros minutos do domingo pra Deus. Sempre. Então, sempre eu vou pra igreja. Mas, ainda que você não tenha esse hábito. Nesse momento. Que você não tenha criado esse hábito de dar a primícia. O primeiro momento. Começa, então, que seja de trás pra frente. Começa dando esses últimos minutos. E você vai ver que é tão bom, mas tão bom, você começar a semana assim, com esse sorriso, com esse olhar, com essa vibração, com essa energia. Que aí você vai falar, puxa, podia ser mais cedo, né? E você começar da sua primícia e encerrar o dia aqui comigo. Que é a sua primeira oração, que é o seu primeiro olhar. Que antes de você tirar os pés, botar os pés no chão, todos os domingos, você já esteja aqui nesse pensamento de que esse primeiro dia é o dia que você reinicia um novo ciclo com Deus. Todos os domingos, todos os domingos, você reinicia um novo ciclo, que é uma nova semana. E você tem novas oportunidades de fazer diferente pra fazer a diferença. Tá bom? Bom, boa noite pra você. Que você possa estar guardado, né? Está escrito na palavra de Deus. Aos meus anjos darei ordem a teu respeito. E é isso que ele faz agora. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, pra nos guardar em todos os nossos caminhos. Pra que a gente possa pisar o leão e a cobra, né? E pra que todo o mal esteja debaixo dos nossos pés. Porque ele nos dará a paz, que excede todo entendimento. Ele nos guardará na entrada e na saída. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de todo o mal. E é isso que eu desejo pra você nesse início de semana. Beijo pra você. Até domingo que vem, às 23 horas. E até domingo que vem, às 23 horas.